TAP FUNK TAP FUNK TAP FUNK Deu meia noite, eu só quero curte Deu meia noite, eu só quero curte Mas eu sou casa do minha mente, fica assim Mas eu sou casa do minha mente, fica assim fundaria não, fundaria sim Hoje eu só quero curte Fundaria não, fundaria sim Deu meia noite, eu só quero curte Mas eu sou casa do minha mente, fica assim Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Chega de sofrência DJ, eu se descasco É as amigas do problema É uma loira e uma morena A loirinha desce, desce A morena senta senta A loirinha desce A morena senta A morena senta senta A morena senta A morena senta A morena senta senta A morena senta Esse bali ta maneiro Esse bali ta interessante Esse bali ta maneiro Esse bali ta interessante Devará na via tremendo bomba gigante Ela treme, ela treme, ela treme Ela treme é bomba gigante Ela treme, treme, treme Meu baile dele se lelete cê tá ligado com elas dançam né Ela treme, ela treme Ela treme é bomba gigante Ela treme, ela treme Ela treme, ela treme, ela treme Malabumba, malabumba O seu pai está muito Xica ca bunda no saco Xica ca bunda no saco Xica ca bunda no saco Xica ca baia 13 altura Malabumba, malabumba, malabumba literacy passar nem moçã nem passar em mim só anima Passa de mim, sara de mim, sara de mim, saa de mim Jogo pouquinho de voceda pra mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim, passa de mim Da em, da animar animi, da em, da animar animi Jogo pouquinho de voceda pra mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim, passa de mim Si, seu homem cego, frango doường Odebeteze Fora prooo邊, odebeteze Essa é pra você Navy Caramba! Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerê, que chega me machucou Bate, bate na xerê, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, 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 bate Bate, 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 que chega me machucou Ela brota lá na 16, vê o bond pesadão Prepara a bunda, agachamento no chão Vê que o bonde tá pesado, fortemente é só padrão Vai prepara a bunda, agachamento no chão Agachamento no chão Agachamento no chão Oi tu ta ligado meu pau ta querendo na via safada sentado de tocha Vou te socando botando socando você grita rindo com o puto se botando Vou te socando botando socando você grita rindo com o puto se botando Tu ta ligado meu pau ta querendo na via safada sentado de tocha Vou te socando botando socando você grita rindo com o puto se botando Vou te socando botando socando você grita rindo com o puto se botando É descacional o jeito que ela faz quando ela é fora do normal Eu to na zona de medo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem beijando que eu to gostando Ela me pede Só para não Vem beijando 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 O novinho na intenção Cheio de tesão Com ele é só botar não Falei não aguento não Que é só colocar dia devagar Na pé pé que é só colocar dia devagar O novinho que se amarrou Na pé pé que tá apertadinha Novinho que se amarrou Na pé pé que tá apertadinha Que transa, foda, tu vai na botada E eu vou no endemido Enquanto que tu vai fora Tu sente a vida, eu sentindo no pinto Aham, tô sentindo sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra podeca assim ó A ruiva a morena E a lourinha liga lá no Mr. Beck Professor da putaria Liga lá no Mr. Beck Professor da putaria Empina sua bunda Empina sua bunda Empina sua bunda Empina sua bunda Batendo Eu quero ver a moreninha descendo Eu quero ver a moreninha descendo Descendo Buda batendo 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 bat Vai mabuda, puna, com a muda no palcanhar Atenção vem lá, então vamo novinha que eu sei que tu pode Vamo novinha que eu sei que tu pode Mão no joelho e sarra no vote Faz o movimento, tu desce, cesse, 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 cesse Sobe, se envolve, vai, ah Oi, faz o movimento, tu desce, sobe, se envolve, se envolve Faz o movimento, tu desce, sobe, se envolve, se envolve Faz o movimento, tu desce, sobe, se envolve, ah Dica da, diga da, diga do, vamo que vaiよう Obrigada em 22, Rulando de puta pontaria E esse de Ronaldo sucesso da mulher Então se concentra no pau e senta, e senta que senta Se concentra no pau, e senta, e senta, pai Então se concentra na pinceta, e senta, e fki М 69 Música 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 Olha assim! Eu tô apaixonado na tua sentada Já vem, já vem, já vem, já vem, já vem Já vem, já vem, já vem Poxa sussurda Seu Canto tá pra barulho? Seu Canto tá pra barulho? Seu Canto tá pra barulho? Vai inventando uma porrada Xerega com gente gostoso GELANDO DOS CULOS Vai Seu Canto tá pra barulho? Seu Canto tá pra barulho? Seu Canto tá pra barulho? Se eu empurrar mais barulho, tá funk Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez Toma, toma, saca valana Fica uma vez Fica uma vez, fica de novo 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 Fica uma vez Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez Fica uma vez